Estamos na Le Roi Merlin, projetos em Quilheiras e viemos à apresentação da nova temporada do Querido Mudei a Casa. Saber se algumas destas pessoas que aqui estão sabem o nome da ferramenta e a utilidade. Eu sei que é para fazer aquela coisa na massa nas paredes. Eu sou a rainha da bricolagem. Então, isto parece um ferro de engomar, mas que não larga vapor. É uma espátula para estucar. Oh, João, eu faço o querido há 18 anos. Estou chuscado. Eu sei o que é uma talocha. Uau! Talocha. Talocha és tu. Desculpa, isto é uma espátula. Esta. É um barbequim. Espera aí, quando eu trouxe os óculos, está bem? Tens que me dar um desconto. É uma parafusadora. Uma máquina de ar quente. Foi a primeira pessoa que nos respondeu acertadamente. Ai, serve para quê? Bem-vindo. Daqui sai alguma coisa, agora não sei o quê. O que vocês depois vão ficar a achar que eu não sou a rainha da bricolagem? Não, está ótimo. Eu acredito. É mais, é com coisas mais... Eu sou uma pistola de água. Posso dizer que a segunda palavra é, desta ferramenta, é horizontal. Estás a ser muito malandrete. Não estou, não. É o martelo. Martelo, o martelo horizontal. É isso mesmo. É isso mesmo. A resposta está na ponta da língua.